E é ainda sobre a vida real que nós vamos continuar em Angola, nomeadamente. Vamos passar também a ouvir um bocadinho das palavras da nossa queridíssima Beatriz Franck, grande empresária angolana, que também fez umas regulações que deixaram os nossos candidatos ou não um bocadinho tristes. Não, isso foi muito triste. O Skype agora levou tipo... Não, que foi muito triste. Podemos ver o vídeo. É melhor. É melhor. Para. Meu sapato é caro, meu relógio é caro, gosto de boa vida, meu hotel é caro. Para. Para. Tem. Para onde delirai. Oh, shit. Não quero. Ninguém abaixo do meu nível financeiro esquece. É que nem aceito o que? Deixa-me então tentar perceber o teu nível financeiro para um relacionamento. Pelo menos até ali. Tem que ter o mesmo nível que eu, fly. Viajarmos quando quisermos. Viajarmos quando quisermos. Comprarmos as coisas que nos apetece. Termos uma casa em condições, um carro em condições, sem limitações de viajar, sem... Ter uma vida folgada. Não é que eu quero viajar, não. Ainda não dá o salário, deixa eu pagar a despesa dos filhos. Não, não, não. Esquece. Esquece. Primeiro é que nem vamos nos dar. E mesmo aquele que tem um emprego fixo, esquece. Aqui é empresário com empresário. Emprego fixo tem que pedir patrão para ter férias. Está maluco? Esquece. Oh, shit. Não, nem pensai. Oh, shit. Nem pensai. Então, a primeira condição, não sei se assim consideras. Sim, senhora. Eu só acho que a Beatriz quer um pambaleiro. Ela quer um pambaleiro. Porque pambaleiro não tem chefe. Ela diz um empresário como ela. Não, mas o pambaleiro é empresário. Eu estou imaginando esse capítulo, assistente, esse ponto de questão. Não é possível. Mesmo base. Mesmo base. Eu acho que o base também não assustou muito com as declarações. Mesmo base, tipo, olhou e falou, não, cresce mais. Cresce mais um bocadinho. Mas eu acho que o Fábio, o Fábio está solteiro, não é o Danse? Ah, o Fábio Danse? Não, não está. Não está, não está. Não está, não está. Não, o Fábio Danse não está. Ele só está com as pressas de voltar com a TZ dele. Não, o We'll be the Witcher, né? Que para nós é TZ. Não, meu We'll be the Witcher. Desculpa, Fábio Danse. Tu, a TZ, não sou We'll be the Witcher. Ok. Não, não, é o contrário? É o contrário, né? Sim. O We'll be the Witcher, não se atizei. Não se atizei, exatamente. Tem empresário para empresário. E a forma do Fábio Danse foi mesmo como um dia de sol, né? Ainda durou três dias. Não, foram só duas semanas. Três dias off. Não, duraram três dias off, tipo a Judy e o Paul G. Mas então, agora as declarações da Judy, imagina que vira moda. Que as empresárias agora só querem os empresários também. É a Beatriz Funk. É a Beatriz. É a Beatriz. É a Beatriz. Exigência no namoro, mas eu acho que isso é um exagero. Eu acho que a Beatriz, se se encontrar mesmo com um gajo tipo eu, posso dizer que eu sou bom, eu der papo, ela vai pensar que a empresa dela é minha. Não, mas acho que isso é um exagero. Isso é só mesmo para a cunhaça. Não, nenhuma mulher, porque eu posso ter dinheiro e pedir feria no meu chefe. Sim, isso não faz nenhum sentido. O próprio empresário também, aquela por ter uma vida... Olha, também só abandona a empresa e viaja. É quase. Não pede ferias a ninguém. Não avisa nos funcionários que estão a viajar. Tem que despedir mesmo os funcionários, merecem respeito. Não, mas é o Pambaleiro que está a procurar. Está a procurar o Pambaleiro e também viajar. Vocês não têm mesmo oportunidade aí. Não têm, pronto. Não temos oportunidade. Não, não temos. Vocês não são empresários? O sapato dele é caro. Compre, ela tem dinheiro. Não é que está a falar. O sapato é caro, o relógio é caro. Já compras, porque é mais para quê?